Olá pessoal, tudo bem? Como é que foi o final de semana com vocês? Amar o asa! Aqui no Pesquiro Maravilha, pessoal, vamos fazer mais um vídeo para o canal hoje. Beleza, o dia está lindo, as tirápia está comendo, já começou a sair. E a gente vai ver o que é que sai. Se sair alguma coisa eu mostro para vocês. Hoje é uma história diferente aí pessoal, chapéuzinho de cowboy aí. Beleza, um abraço! E aí? Não saiba mais então, não saiba mais, não saiba mais. Ai, não foi, tudo bem. Apertembe a largura. Cotinho do meu amigo Trabalhando Aê, beixuda Vem a cá, beixuda E a outra foi, ó É, tublei E a outra foi embora Olha lá, pessoal Aqui acontece sempre isso E lá pra levar a vara aqui É só você tirar o zóio Olha, pessoal Que beleza Mais um aí, pessoal Olha, pessoal O tamanho disso O tamanho dessa, pessoal Pessoal Tem mais um pilafão na área aí, pessoal Puxa brada, hein E aí Olá, pessoal Mais uma beldade Que cotinho do meu amigo não faz, hein Se piscou, se lascou Ô, moleque É Tipo cotinho aqui É bom que pega um na boca e um na asa Olha lá, pessoal Quem chegou Mais uma beleza Trairinha, pessoal Trairão, pessoal Não, é uma traíra Um pilafo que, rapaz Oxe, uma pilafo pelo rabo ainda Rosada Oxe Pelo pilafo, tá? Uma traíra Do mundo em lei que pegou pelo rabo Por isso que Eu achei que era uma traíra, rapaz Não, mas pegou pelo rabo Ela passou na linha Só eu consegui fisgar ela Olha, pessoal Que coisa linda No mundo em lei Tu não asa de traíra, pessoal Pessoal Vamos lá Não, papa, eu tô juntando pra eles aí no costeiro Pequenas Essas pequenas brigam mais que as grandes Essas pequenas brigam mais que as grandes Olha, pessoal Olha aí, pessoal Mais uma Olha, filapuna Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal Mais uma Mais uma Mais uma bonita aí, pessoal Olha lá, filapuna Olha, pessoal Olha, pessoal Coisa linda Desapão aí, ó Olha, filapuna 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 Olha, pessoal Mais uma lindona aí, ó Que copinho do meu amigo Não falha Comecei a gostar do Mário Zego, hein? Esse preto Esse preto Esse preto, branco, não Esse preto, branco, não Ai, filha da puta Olha, filapuna O anzol entrou na minha mão Ela fica se batendo Você pega ela O outro entra na mão Olha lá, pessoal Tá, pessoal Tá encerrando esse vídeo A primeira parte de hoje Com essa filapuna aí, pessoal Agradecendo a vocês todos Os inscritos do canal aí Entendeu? Obrigado por estar acompanhando aí Dona Força Maruado Pescador Pesqueiro Maravilha de Cotia, pessoal Até o próximo vídeo aí Por hoje é só Um abraço a todos Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal O Bahia de novo aí O Bahia aí O Bahia vai pegar aí A boiada aí, pessoal Ih, a panela Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Esse rapaz aí pega, viu? Viu? Não é brinqueiro, não Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Tem que filmar para ver aqui Olha aí Aí, aqui, ó Olha aí, Bahia Dá um joinha aí, pessoal Bahia Tamo junto Pessoal, esse rapaz aí Pega, viu? Viu com ele aí Tamo junto Pesqueiro Maravilha, hein?